Vamos conversar, povo, gente, porque o tempo é curto, tá bom? Tem muita coisa boa aí, viu? Espero que vocês vão ver. Sim, mano! Desejo a você o guiar de melhor A minha companhia pra não se sentir só Céu, a lua e o mar Passando pra viajar A gente se perder E depois encontrar Vida boa! Vida boa, bris de paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar Pessoal de casa, cante comigo! Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Quero presente Sentirá com flores e emanjar Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa, bris de paz Trocando olhares ao entardecer E a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo É o meu abrigo Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Segura, Rodrigo E foi do beijo que a morena me deu Foi do beijo que a Michele me deu E nesse beijo que aconteceu Foi do abraço que a morena me deu Foi do abraço que a morena me deu E nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, quer? Eu também fiquei Estou perdido de amor Vem me namora, quer? Isso é Pedristina e banda Segura, segura! Segura no reggae, meu batera Vamos relembrar um antigo aqui Essa música eu vou cantar O pessoal da minha família Que tá me sentindo, eu tenho certeza É uma música que marca muito Sempre que a gente toca Nas duas lives que a gente fez A gente cantou essa música E na terceira que a gente participou Não pode deixar de cantar, né? Quem souber pode cantar comigo, viu? Meio difícil o pessoal saber E assim, ó Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Segura o bolso dos milagres Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar Me faz bem te amar A gente só precisa se ver Seja você, deixa rolar Metade de mim foi bom te encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar Melhor do que ficar por aí Brincando te amar, deixa rolar Aonde você foi, eu vou atrás A saudade quando bate dói demais Onde está você, estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora A saudade quando bate dói demais Onde está você, estou também Gostoso te agradar, me faz me te amar A gente só precisa se ver, deseja você Deixa rolar Metade de mim foi pra te encontrar Você precisa se decidir, só falta sonhar Melhor do que ficar por aí, brincando te amar Deixa rolar Aonde você foi eu vou atrás A saudade quando bate dói demais Onde está você estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Tchunu, 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 tchunu Ei, 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 ei E bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Mas a gente não tem frescura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Mas a gente não tem frescura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som no paredão É galera do interior É foda, bora tomar uma Bora, bebê, bora galera do interior É foda, despertar meu povo Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma Bora, bebê, bora galera do interior É foda, despertar meu povo Que pra curtir não tem hora Segura meu parceiro Segura meu parceiro Rei, ei! Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Mas a gente não tem frescura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Mas a gente não tem frescura A gente chama na pressão Se tem forra de verdade Aumenta o som no paredão E a galera de Jornal É foda, despertar meu povo Que veio andar Essa galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora É galera do interior É foda, despertar meu povo Que veio andar Essa galera do interior É foda Que pra curtir não tem hora Abraço meu amigo Jota Dias Obrigado pelo convite Me chama no suí Ei, quase Falou jogador Você vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Empilhando garrafa Faço tempo e só você não faça Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Diz aí Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Faço tempo e só você não faça Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata E aí? Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa cara Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto Eu sei que você tem um emprego de amor Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sonho Sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar E eu posso ser fiscal no seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser um companhia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse preco de copaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse preco de copaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser um companhia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse preco de copaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse preco de copaia Bem bonito Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Ai, 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 ai Valeu Vamos de modão Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo, por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei, outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito desse desacerto do meu coração E eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo Eu caminhei sem rumo a isso, pois você ainda é minha direção E eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei, outra saída Mas o que fazer se solta você na minha vida? Mas o que fazer se solta você na minha vida? Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que é o nosso caso Já chegou ao fim Já o telefone não me atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade, se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha Que chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem? Por que o tempo todo falando o meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija Vou vir a apedrejar Se deita em minha cama Depois me lhe fama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Do meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir um AD Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai rolar meu coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Eu te cuido O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Eu te cuido A rocha dá Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Não é com calma Coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuido A coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuido A coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Segura, segura! Coração apaixonado Para em teu lípido Aguário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te contar Passar a noite Segura, já! Dentro de ti Um peixe Para enfeitar e decorar Sua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti E esse coração Não consegue se encontrar Não consegue se encontrar E ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo Da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido Aguário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te contar Passar a noite Claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar e decorar Sua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Galera, é o seguinte Tudo que é bom, né? Dura pouco Vira clichê Todo show que a gente faz A gente toca Porque foi uma música Que marcou muito A vida de cada um de nós Foi assim que tudo começou Na banda Negrete Do samba Que a gente fez parte Tenho orgulho De falar que a gente fez parte Todos nós aqui Já passamos Nosso batera não veio hoje Mas ajudo Por isso que é bom Ter dois bateras, né? Obrigado, Dan A gente cantava essa música lá Mais ou menos assim E amor E amor Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Lembro de que você me falou Jurou Sempre me amar E eu já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi tão injusto do se acabar Não estou querendo encontrar Não quero um novo amor No seu lugar Venha comigo Não quero um novo amor Amor Que eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Meu amor Meu amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Vá, vá 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 E amor Sei que não dá mais Acabou Entre nós Não existe mais nada Me lembro de que você me falou Jurou Sempre me amar Oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah Eu já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi tão injusto do se acabar Não estou querendo me encontrar Não quero um novo amor Se eu não morrer